Olá meninas tudo bem com vocês? Houve uns dias atrás né que o pessoal estava me pedindo para fazer nariz para fazer toda a parte nasal então eu vou fazer um bolso e vou fazer o nariz vou fazer a parte nasal que essa cavidade que a gente tem é bem legal tem muitas mulheres que procuram tem homens também que procuram né e parece que fica mais limpo da aquela sensação gostosa depois que ele passa então a gente vai estar fazendo agora a sepsia na pele e fazendo já o procedimento tá a gente primeiro faz a sepsia né aqui eu coloquei a cera no copinho porque além de ser mais prática mais higiênico a gente trabalha melhor aí eu vou pegar uma quantidade razoável de cera já vou passar vou pedir para ela unir os lábios unir os lábios bem juntinho força assim ó para baixo isso assim segura e aí a gente vem aplicando em toda região como ela vai fazer aqui a gente já faz aqui o pontinho aqui eu seguro o palito puxa a ponta a mesma coisa eu faço do outro lado ok seguro firme aqui puxei seguro firme aqui puxei a gente faz mais uma vez para fazer o retoque e bem mantém o lado bem unido bem seguro fica bem esticadinho a região e agora a gente vai fazer a parte do nariz e para fazer a parte do nariz a gente vira o nariz para o ladinho e passa a cera dentro do nariz não pode enfiar muito dentro do nariz né porque senão é meio perigoso aí você segura aqui ó até a cera endurecer você vai esperar a cera secar certificar que ela está bem seca para você poder puxar ok a gente dá uma apertadinha porque aí fica mais ela seca mais rapidinho segura firme aqui ó tá molinha é uma região que ela demora um pouco para secar segura firme segura firme segura firme segura firme e não tá boa puxei puxei e o outro lado e aí e o outro lado e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente faz um de cada vez pra pessoa poder respirar, né gente? porque senão a pessoa vai ficar com as duas narinas tampadas então precisa esperar, faz um de cada vez com paciência certifica que tá bem sequinho e puxa sai aqui a gente já tá finalizando passar o olhinho pronto, ficou bem limpinho ficou perfeito a depilação é isso eu agradeço a todos vou pedir pra vocês darem um joinha curtir o canal compartilhar o vídeo quem não é inscrita se inscreve que a gente tem muita coisa boa vindo por aí tem novidades ainda esse mês que a gente tá com vários vídeos bem legais espero que vocês tenham gostado um grande beijo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto